O Brasileirão ficou muito rico, muito dinheiro envolvido, então os times europeus resolveram vir jogar no Brasil. Isso mesmo, então tá aqui o Brasileirão 2070 alguma coisa, com o time do Cristiano Ronaldo, Arábia Saudita, Bayern de Munique, Manchester City, Milan, PSG e Real Madrid. É, e o que vai acontecer, a gente vai descobrir nesse vídeo aqui. Eles também vão jogar a Libertadores e a Sul-Americana, e também, é claro, a Copa do Brasil. Doideira, imagina o Real Madrid jogando contra o Ituano, pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso, ou então o Bayern de Munique jogando contra o ABC, doideira, ou o Sampaio Corrêa, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Primeiro, vamos fazer uma simulação até metade da temporada. Seis meses, então, se passaram, vamos ver como andam as coisas no Brasil. No Brasileirão, quem vai liderando é o Real Madrid. Olha só, mano, essa sequência de times, todos os times que são fora do Brasil e estão aí na frente, né? Real Madrid em primeiro, PSG em segundo, Milan, Bayern de Munique, City e o time do Cristiano Ronaldo. Que doideira, cara, não tem nenhum deles pra baixo, tá? Zona de rebaixamento com Fluminense, Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro. Mas calma lá, né? Tem aqui, ó, a Recopa e o Flamengo foi campeão em cima do Independiente Del Valle. Dessa vez deu certo. Sul-Americana. Sul-Americana tá rolando aí. Ah, não, fase de grupos aqui, ó, fase de grupos, tá na fase de grupos. O Botafogo se classificou. O Bayern de Munique passou aí no Grupo C em primeiro, passou o trator, mas teve uma derrota, hein? O Bayern de Munique, gente, perdeu o Taquari, se é assim que se fala. Sim, o Bayern de Munique perdeu em casa pra esse time. No Grupo D, o Atlético Paranense passou também de fase. E até o Milan passou, hein? Treze pontinhos. E o PSG também aqui na Sul-Americana passando em primeiro. Já na Libertadores, o Flamengo passou em segundo, atrás do Alcas. No Grupo B, o Real Madrid passou o trator em todo mundo, não perdeu nenhum jogo. No Grupo C, teve Palmeiras passando. No Grupo D, o Fluminense. No Grupo E, o City do Guardiola passou aí muito bem também. E no Grupo G, Atlético Mineiro e Alnars, no time do Cristiano Ronaldo. Aparentemente tá todo mundo vivo em busca do sonho de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Todos os times brasileiros e os convidados, vamos dizer assim. Olha aqui o artilheiro do Brasileirão. Fala dele, Dembélé. Dembélé é o artilheiro do Brasileirão com 10 gols. O Biel do Bahia tá se destacando em segundo. Cara, que doideira, né? Na assistência, o Ademir do Bahia. Caramba, mano. Os jogadores do Bahia se destacando aqui no Brasileirão. Na Libertadores, o Rodrigo é o artilheiro com 7 gols. Uma neta em segundo. E o Joselu é o destaque com 3 assistências junto com Ávila, Castilho e outros jogadores aí na Libertadores. Na Copa do Brasil, Mbappé é o artilheiro. E na assistência, temos o Bruno Nazário. Na Sul-Americana, o Vitor Roque é o artilheiro, tá? E na assistência, o Vitor Roque. Que isso, mano? Aí, eu esqueci de olhar a própria Copa do Brasil, né? Que tá aqui, ó. Mano, se liga só nos confrontos. Palmeiras e Milan, tá? O Flamengo se deu muito bem. Vai pegar o Guarani. Do outro lado, Tomei, 5 Corinthians. Real Madrid Internacional, PSG e Bahia. Coitado do Bahia, mano. E Bahia de Munique e Fluminense. Mano, olha nessa rodada aqui, ó. O PSG meteu 10x0 no agregado contra o São Paulo. O São Paulo não ouviu a cor da bola. O Real Madrid eliminou o time do CR7. Que doideira é isso, mano? O Guarani eliminou o Atlético Paranaense com 4x0 no agregado. E o Milan quase foi eliminado pelo Londrina. Tá muito bom isso aqui, na moral. O Bahia de Munique também teve ali dificuldade pra eliminar a Ponte Preta. E o Corinthians tirou o City. Caraca, moleque. Quem o Corinthians pega mesmo? Tombense, né? Já venceu o primeiro jogo 2x0. Os caras pegaram o City e depois vão pegar o Tombense. Só falta ele ser campeão da Copa do Brasil, né? Depois de ter eliminado o City lá atrás. Vamos dar mais uma simulada pra ver o que vai rolar aqui no final da temporada. Chegamos ao final da temporada, tá? O City conquistou o Campeonato Brasileiro. Então o Guardiola, mano, que é o mestre em conquistar ligas, veio pro Brasil pra fazer o estrago, né? O cara conquistou Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Inglês. E agora o Brasileirão está no papo pra ele. O Rodrigo ganhou aí a bola de ouro com 24 gols no Campeonato Brasileiro. O time do ano, vai. Vamos ver se tem algum jogador que joga no Brasil, né? Tirando esses times apelões que a gente botou. Ederson, Mendy, Davis, Hernandes, Mike do Palmeiras, lateral direito. Grealish, Gnabry, Valverde, Rodrigo, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Cara, só o Mike que conseguiu uma vaga na seleção do Campeonato. E o Rafael Leão foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Cara, que maluquice. Olha, o Flamengo não foi mal não, hein? Passou o Alnars, o time do Cristiano Ronaldo, e ficou na sexta posição quase blizz com uma vaga na Libertadores. O City foi campeão com 91 pontos, teve 28 vitórias, 7 derrotas, só 3 empates. 85 gols marcados, o melhor ataque, o segundo melhor saldo positivo. O Real Madrid teve o melhor saldo, né? E o Real Madrid teve a melhor defesa da competição, tomando só 36 gols. Não sei se é muito pouco na real, né? Mas foi a melhor defesa. Quem foi rebaixado? Red Bull, Bragantino, Botafogo, Atlético Paranaense e Fortaleza. E vamos lá pra Sul-Americana. O Bayern de Munique chegou, tá na final. Olha aí, mano. Olha, o Atlético Paranaense foi longe, cara. Foi até a semifinal, acabou sendo eliminado pro Bayern de Munique, né? Aí é o problema, né? E a final, então, entre Milan e Bayern de Munique, deu o time alemão. Copa do Brasil. Rapaz do céu, o Bayern de Munique papou outra, hein? 6x4, o Flamengo foi pra final da Copa do Brasil, cara. Os caras conseguiram. Vamos ver aqui. Olha, tinha parado aqui, né? Nas oitavas. Então, quartas. Milan tirou o Real Madrid. Bayern de Munique tirou o CRB. Perdeu um jogo pro CRB, mas no agregado deu 5x2. E o Flamengo eliminou o PSG nos pênaltis. Que maluquice. Semifinal, então, o Bayern de Munique elimina o Milan, né? E o Flamengo tira o Corinthians. A final, 6x4 no agregado pro Bayern de Munique. Quase deu pra um time brasileiro, hein? Quase. Mundial de clubes, olha essa final, cara. O que aconteceu aqui? Pera, o Curitiba... Tá, isso aqui não conta. É porque eu troquei. Botei o Curitiba em alguma outra liga e trouxe lá o Real Madrid, sei lá. O Manchester City, na verdade, né? Então, ele substituiu o City aqui e foi pra final. Foi, não. Perdeu aqui o terceiro lugar pro Flamengo. Quem foi campeão foi o Al-Ale. Olha que doideira isso aqui, mano. Mas isso aqui, desconsidera. Vamos lá, oitavas. Fluminense passou e eliminou o Serro Portenho. O Palmeiras foi embora pro Boca. O Atlético continuou. O River também, né? Aí, ó. O Real Madrid 4x1 no colo-colo. 6x3 no agregado. O Flamengo quase tirou o City, mas não tirou o City. Que azar do Flamengo também, né? Pegar o City. E o Alcas foi eliminar. Eliminou o time do Cristiano Ronaldo por 5x2. O que que esse Alcas tem, maluco? Tá doido. Nas quartas, então, o City tira o Real Madrid. O Fluminense vence nos pênaltis o Boca. O River tira o Alcas. O Atlético Mineiro acaba tirando o Olímpia. Semifinal assim, ó. River tira o Atlético Mineiro. O City tira o Fluminense nos pênaltis. Meu Deus do céu. E o City conquista o título num jogo difícil, hein? 4x3. O Bayern de Munique conquistou Sul-Americana e Copa do Brasil. O City conquistou Libertadores e Brasileirão. Os dois times se sobressairam aí, comparando aos outros. Então, o Rodrigo terminou como o artilheiro do Brasileirão com 24 gols. Cristiano Ronaldo em segundo. Mbappé em terceiro. Haaland em quarto. Cara, só os craques aqui na frente, né? Na assistência, Grealish com 16. Libertadores, o Rodrigo também artilheiro junto com o Solari. Na assistência, De Bruyne. Copa do Brasil deu Mbappé, manos. Na assistência, Renato Albusso. Na Sul-Americana, é Harry Kane. E na assistência, tivemos Vitor Roque. O Vitor Roque tava muito bem, né? Mas aí o Harry Kane passou o trator. Parece que esses jogadores mais apelões dos times europeus, da metade pro final da temporada, os caras estouraram, né? Na primeira ali, no início até a metade da temporada, tava mais ou menos. Depois os caras largaram ali, meteram o gol pra caramba. Rodrigo artilheiro, Harry Kane, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Seleção aí do Brasileirão só com esses jogadores. E aqui a gente encerra experimento maluco, né? Vocês viram, né? O campeonato brasileiro aí, dominado por times europeus e o time do Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, deu no que deu. O City conquistando dois títulos importantes e o Bahia de Munique também dois títulos e não deu pra nenhum brasileiro. E vou ficar por aqui. Se vocês querem mais desafios malucos, comentem aí que eu vou fazer pra vocês. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho